e é rapaziada beleza aí barulho hein começando o rolezinho é louco hoje o povo vai quebrar uma parte das motos gostei de tudo aí malandro rolê nave para todas as idades dá um ligo na meiaota aí ó vai passar só os canhão no bagulho mano o tempo tá úmido pra caramba hoje parece que vai nebrinar parece não sei mano nós estamos aqui vamos cá estamos sem articulado sem eliminador imagina foda de andar é complicado rapaziada não 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 Vai abrir, hein? A meia-meia querendo uma graça, malandro A bagaça subiu, malandro, a nave Ai, carai, que louco, malandro A meia-meia sai do chão, malandro Estão passando aqui em São Vicente Pegar o pessoal aqui, ó Aqui que tá o pelotão mais forte Caralho, esqueci da lombada Esqueci da lombada, esqueci da garupa Estamos com a mulher hoje, malandro Já me deu umas cutucadas nas costelas ali, já Umas cutucadas na ponta da costela logo pra ficar esperto Você faz os rolês sozinho, você fica meio abusado aí Quando pega garupa, malandro Aí o chicote estrala A tocada é outra, né? Ai, ai Já estou com fome Tomara que a galera dê uma paradinha ali Porque a barriga deu um nó Ah, barulho, hein? XJ, barulho Nossa senhora A XD passa nesses caroços aqui que nem sente, malandro Tratorzaço Só buraco aqui, mano Eu acho que é pra cá, mano Os caras já foram, eu acho Putz Tá solta a parada Quer amarrar uma xixinha? Quer amarrar uma xixinha? Nós colamos um adesivo depois ali O adesivo do canal Ah, moleque É um corte aí, rapaziada É um corte aí, rapaziada